Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma simpatia, simpatia de hoje, simpatia do telefone ou do celular, não importa, não importa o nome que você dê, o importante é você fazer a simpatia. Então vamos lá, simpatia do telefone, para quê? Para a pessoa te ligar urgentemente, pessoa te ligar rapidamente, pessoa te ligar urgente, porque a gente quer urgência, então essa pessoa vai ligar urgentemente. O que nós precisamos? De um aparelho de telefone seu, porque a pessoa vai ligar nele, não pode ser da vizinha, não pode ser da irmã, tem que ser o seu. Primeiro, vamos precisar de uma vela branca, tá pessoal? Caneta normal, e vamos precisar de uma foto da pessoa, ou um papel em branco, caso você não consiga a foto da pessoa, a foto da pessoa amada que não te liga, a foto da pessoa amada que te bloqueou, a foto da pessoa amada que não quer papo com você, tá? Se você não consegue a foto, porque a foto da pessoa é a coisa mais fácil que tem hoje em dia, você pode entrar no Instagram da pessoa, imprimir a foto, você pode entrar no Facebook da pessoa, imprimir a foto. Às vezes você tem ela até aí no WhatsApp, você consegue também retirar essa foto. Mas enfim, não consegue, por qualquer motivo, você vai pegar o papel em branco, tá? E vai escrever o nome da pessoa completo e o telefone da pessoa, sete vezes. Se você tem a foto, você vai escrever atrás da foto o nome da pessoa completo e o telefone da pessoa, tá? Ah, mas eu não tenho o nome da pessoa completo, não tem problema, coloco só o primeiro nome. Ah, mas eu não tenho o primeiro nome, não tem problema, coloco o apelido da pessoa. Eu não tenho o telefone da pessoa, não faça essa simpatia. Essa simpatia não serve pra você, você precisa ter o telefone da pessoa. Se você não tem, essa simpatia não serve pra você, tá? Aí você vai entrar aí nos meus vídeos aí do meu canal, aí tem outras simpatias que vão servir pra você que não tem o telefone da pessoa, tá? Mas você precisa ter. Nome completo, não. Não tem nome completo, coloco só o primeiro nome. Não tem o nome, coloco o apelido, beleza. Agora, sem o telefone, aí não tem jeito. Tá? Precisamos do telefone da pessoa. Não tem o telefone? Dá uma olhada aí no meu canal, tem outras simpatias que vão servir pra você. Correto? Fizemos isso, escrevemos o nome, né? Colocamos o telefone. Vamos pegar a foto da pessoa e colocar virada pra cima. Se você tiver pego só os nomes, você vai colocar os nomes virados pra cima, tá? Vamos pegar o nosso celular e vamos colocar em cima da foto com o rosto da pessoa virado pra cima ou os nomes virados pra cima. Vamos acender uma vela em sentido a emanjar, tá? E vamos pedir pra emanjar, emanjar, faça com que essa pessoa me ligue. Faça com que essa pessoa me desbloqueie das redes sociais. Faça com que essa pessoa me ligue urgentemente. Eu quero que essa pessoa me ligue urgente, o mais rápido possível. E emanjar, estou te oferecendo toda essa simpatia, te oferecendo toda essa luz pra que você faça com que essa pessoa ligue pra mim urgentemente. Pessoal, como eu costumo dizer, o pedido é seu, a dor é sua, é você que vai fazer o pedido. Isso daqui é um exemplo, tá? Do que você poderia estar pedindo. Mas você vai pedir com a sua cabeça, com a sua intuição. Tá? A simpatia tem que ser feita assim. Não pode ser mudada. Tem que ser assim. Agora, o pedido é seu. É você que vai fazer o pedido. Então você pode colocar o que você quiser nesse pedido. Pode pedir da forma que você achar melhor. Isso daqui é só um exemplo, tá? E oferecer pra emanjar. A simpatia tem que ser feita exatamente assim e oferecer pra emanjar. Agora, o pedido é seu. Tá bom? Feito isso, a gente vai colocar todo esse conteúdo lá no canto antes de esperar a vela terminar de queimar. É de 1 às 7 horas que essa pessoa já tá te ligando. Tá? É de 1 às 7 horas. Venceu as 7 horas, a velinha já vai ter queimado. Pode pegar essa foto e guardar. O telefone você vai guardar normal, porque você vai usar ele normal. Tá? E com certeza a pessoa já vai ter te ligado. Tá bom, pessoal? Essa é a simpatia de hoje. Tá? Sim, por um acaso. Você não consegue fazer essa simpatia, porque você trabalha muito. Você estuda muito. Na sua casa tem muita gente. A família não acredita. De repente sua família é evangélica. Não acredita nessas coisas. Seu pai, sua mãe não gosta disso. Não tem problema. Você não vai ficar sem fazer simpatia. Entra em contato comigo no meu WhatsApp, que aí eu vou elaborar uma simpatia pra você. Eu vou elaborar um trabalho pra você. Tá? Aí a gente vai estudar o seu caso e vai ver o que é melhor pra você. Tá? Então, você não vai ficar sem fazer simpatia. Você vai fazer sim. Se você não consegue fazer, eu faço pra você. Tá bom, pessoal? Essa era a simpatia de hoje. Faça com muito respeito, com muito amor, com muito carinho. Que com certeza em 7 horas ele vai estar te ligando. Beleza? Um abraço. Até a próxima simpatia. Tchau, tchau.